Viera do Minho comemorou hoje mais um aniversário da sua elevação a Conselho. Foi há 507 anos, no dia 15 de novembro de 1514, que o Rei D. Manuel I otorgava o foral que elevava as terras de Vieira à categoria de município. As comemorações iniciaram-se pelas teadas bandeiras ao som do hino de Portugal e de Vieira, seguindo-se a homenagem aos fundadores do município de Vieira de Minho e aos seus ex-combatentes. No Salão Nobre dos Espaços do Conselho, discursaram o Presidente da Assembleia Municipal, Tenente-Coronel Manuel Pinta Costa, o Professor Fernando Cardoso de Sousa, Diretor Executivo da Associação Portuguesa de Criatividade e Inovação, e encerrou o Presidente do Município, Engenheiro António Cardoso. Na comemoração destes 507 anos de elevação do município de Vieira de Minho, o Executivo Municipal homenageou os viarenses Artur Brás, Guilherme Silva, Manuel Fernandes da Silva, Carlos Gonçalves e Luís Figueira, ilustres personalidades viarenses que viram o seu trabalho ser reconhecido e destacado nesta cerimónia. Bom dia, bom dia a todos. Claro que está aqui no dia do município, 507 anos depois de ter sido atribuído o foral aqui a Vieira de Minho, como Conselho nós temos que relembrar sempre este dia, é um dia histórico, relembrar o passado, também o presente e perspectivar o futuro, sem dúvida que faz parte deste Executivo e sem dúvida muitas das pessoas que contribuíram e contribuem para o desenvolvimento deste Conselho. Claro que está com os nossos imigrantes, alguns deles hoje aqui homenageados, pessoas que se destacaram na vida da imigração, mas que depois também vieram investir aqui no nosso Conselho, é o caso destes quatro imigrantes que vieram e fizeram grandes investimentos aqui no Conselho, representam no fundo todos aqueles que contribuíram para o desenvolvimento desta linda terra. Claro está que muitos haveria certamente para homenagear, porque sem dúvida que nós temos um Conselho de Imigração, mas também aproveitamos para homenagear um homem que dedicou toda a sua vida ao desporto, o nosso massagista que hoje há poucos dias fez mais de mil jogos ao serviço de Vieira Sport Club, o colega amigo Figueira, também ele dedicou muita da sua vida à causa pública, neste caso à causa do desporto, e portanto nós todos os anos vamos homenageando alguns iberenses que se destaquem naquilo que vão dando em prol do desenvolvimento do Conselho. E portanto, Paulo Magalhães, neste dia, mais desadequado não seria do que homenagear algumas dessas figuras que contribuíram para este desenvolvimento do Conselho. A 507 anos também é a altura de olhar o futuro, certamente haverá projetos que gostaria de ver concretizar durante o próximo ano, por exemplo. Com certeza que sim, este Executivo está empenhado, determinado, em concluir alguns projetos e desenvolver outros, que vão contribuir, sem dúvida alguma, para o desenvolvimento do Conselho e o bem-estar da nossa comunidade, os viarenses. Há alguns projetos que eu aqui destacaria, por exemplo, com a requalificação do Santuário da Nossa Senhora da Fé, a requalificação da Estrada Nacional 103 na zona urbana da Serdarinhas, na Frédia de Tabuaças, bem como no centro da Vila de Roças, a requalificação da Estrada Nacional 205, só alguns daqueles projetos que eu gostaria de ver concluídos, bem como também a construção do novo centro de saúde aqui em Vieira de Minho e também a construção e conclusão das obras de um centro de apoio à deficiência aqui no nosso Conselho. Algumas delas que eu destacava, mas também o reforço, o saneamento básico, as infraestruturas, as vias, o reforço e a colocação do gás natural, a distribuição aqui no Conselho de Vieira de Minho, são alguns dos exemplos que eu aqui me recordo agora, porque eu gostaria de ver concluídos nestes próximos 4 anos. Claro está, tudo faremos para que isso aconteça, mas vamos, claro está, precisar do apoio de todos, acima de tudo dos viarenses, mas também das instituições que trabalham connosco e de alguns apoios governamentais que nós esperamos também ter, que mais não seja neste plano de recuperação à resiliência. Portanto, estamos esperançados no futuro, estamos a construir esse futuro no presente e certamente que hoje, neste dia do município, também é dia de recordar o passado e aquelas pessoas que se destacaram para o desenvolvimento deste Conselho. Portanto, é isso que hoje aqui fazemos, é isso que hoje aqui homenageamos algumas dessas pessoas e figuras e, portanto, vamos continuar a fazer neste dia do município, a relembrar sempre todos aqueles que deram alguma coisa da sua vida e dos seus familiares para a causa pública. Obrigado. 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 Obrigado.